Você está estudando para a PMC Ará e não sabe nem por onde começar no raciocínio matemático? Então vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o Renato e nesse vídeo eu vou te ensinar raciocínio matemático de forma rápida e simples para a PMC Ará, com os assuntos que a FGV sempre cobra. Tu vai aprender e não vai errar mais. Então, vamos lá começar. Mas olha só, antes, baixa o material da aula que está na descrição para você acompanhar, tá legal? Deixa eu sair daqui, vou deixar só a tela para a gente ir brincando. Galera, vamos fazer uma questão aqui. Você vai falar assim para mim, Pô Renato, como é que eu vou já começar a fazer questão? Galera, vem comigo que vai dar certo. Sempre que você for começar a fazer uma questão, você vai usar o método dos 50. O que é o método dos 50? É a primeira técnica do método MPP. E nela você aprende a interpretar as questões. E por que o nome é método dos 50? Porque uma vez que você aprende a interpretar, você já sabe qual é o assunto e o que deve ser feito. Ficando assim com, no mínimo, né? 50% de chance de resolver. Então, vamos lá, ó. Vou até escrever aqui para você não esquecer, ó. Sempre. Método dos 50. Como é que a gente faz o método dos 50 nessa bagaça? Vem com o papai aqui, ó. Simbora. Fazer a divisória aqui, bonitinha. A vida inteira, você olhou para a questão de matemática e foi ler e falou assim, dois conjuntos A e B têm exatamente a mesma quantidade de elementos. A união deles tem 2.015 elementos. E a interseção deles tem 1.515. O número de elementos do conjunto A é... Aí você vê e fala, meu Deus, eu nunca entendi. Porque tu nunca teve um método. No método dos 50, a gente vai sublinhando, ó. Dois conjuntos A e B. Então, eu tenho dois conjuntos. Tem exatamente a mesma quantidade de elementos. Então, ele tem a mesma quantidade de elementos. A união deles tem 2.015 elementos. E a interseção tem 1.515 elementos. O número de elementos do conjunto A é... Olha só. Todo problema que fala de interseção é um problema de conjuntos. Pode deixar anotado. Aí o método dos 50. Você usou o método dos 50 e já identificou que é um problema de conjuntos. Todo problema que fala de interseção é um problema de conjuntos. Mas, Gerardo, eu não sei o que é interseção. Interseção é o que tem em comum nos conjuntos, tá? O que tem em comum, beleza? Então, vamos lá. Você tem o conjunto A aqui. Vou fazer o desenho, aquele lance de diagrama, né? Vou fazer aqui o desenho deles, tá legal? Vou fazer o desenhozinho aqui para ficar bonitinho. Pronto. Você tem aqui, ó, o conjunto A, né? Vou botar de azul o conjunto A. Tem aqui o conjunto B, beleza? Conjunto A. E aqui, o conjunto B. Tudo bem? E aí eu falo para vocês que a união deles, a união é o total, beleza? Que o total, né? A união, né? A união deles, que é o total, é 2015. Tudo do A e do B é 2015. E eu falo para vocês que a interseção tem 1.515 elementos. Ou seja, a interseção é isso aqui. Eu falo que aqui tem 1.515 elementos, beleza? Elementos aqui. Deixa eu botar aqui elementos também. A questão falou isso para a gente. Elementos, elementos. Tudo bem? Elementos, elementos. Agora, ele pede o número de elementos do conjunto A. Galera, o conjunto A é isso tudo. Então, o conjunto A vai ter esses 1.515 elementos, mais esse pedacinho aqui. Vai ser 1.515 elementos, mais esse. Tudo bem? Então, daí, você já pode eliminar a letra A, a letra B, a letra C. Por quê? Porque vai ter que ter mais de 1.515 elementos, o conjunto A. Ele não falou somente o A. Somente o A é esse pedacinho. Ele falou o A. Choribola? Agora, vem comigo. Ele falou que eles têm a mesma quantidade de elementos. O A e o B. Então, essa partezinha aqui e essa são iguais. E aí, o que você vai fazer? Eu vou chamar aqui de X e aqui de X. Elas vão ser iguais. Beleza? O que você vai fazer? Se você somar esses três caras... Vem comigo. X. Deixa eu fazer aqui a divisória. Vou equacionar, montar uma equaçãozinha, só para você entender melhor. Dá para fazer assim? Dá. Depois eu te mostro. Então, vai ficar X mais X mais 1515. Isso vai dar 2015. Correto? 1X mais 1X dá 2X. Igual a 2015 menos 1515. Então, fica 2X igual... Quanto é que dá? 2015 menos 1515. Vamos lá. Vem. 2015 menos 1515. Isso daí dá 500. 2X igual a 500. Correto? Logo, o valor de X vai ser 500 dividido por 2, que dá 250. Então, esse é o valor de X. Beleza? 250. Então, isso quer dizer que esse valorzinho de X aqui é... Opa, calma aí. Esse valorzinho de X aqui é 250. Correto? Deixa eu sair daqui. Logo, para eu achar o valor do A, galera, quantos elementos tem o A, eu vou pegar 1515 mais 250. Acabou. Só somar, né? Os dois, como a gente já trocou a ideia lá na frente, né? 1515 mais 250, que dá 1765. Morreu. Tá aí o gabarito. Qual é o meu gabarito? Letra, letra, letra D de dado. Marco V da vitória. Letra D. Zero trauma, né? Tudo bem? Você poderia ter... Você poderia ter feito assim também, ó. 2.015 menos 1.515. Pode ir direto, tá? Isso daí já vai dar 500. Só que como é igual, divide para 2. Então, é 250 cada pedacinho. Muito mais rápido, né? Mas eu mostrei para você entender ali. 250. Logo, o A vai ser 1.515 mais 250. Zero trauma. Sem quiri-quiri. Coró, cocó. Para você não errar essa bagaça. Correto? Bora para a próxima, ó. Questão clássica da FGV. Vem comigo. Vai cair sim ou com certeza? Com certeza, né? Método 250. Se liga. Vamos lá. Como é que eu faço isso daí? Método 250. Galera, vou fazer minha divisória aqui. Vai ficar tudo lindo. Bora lá. Ó. A sequência de letras a seguir mantém o mesmo padrão de repetição. INEA, RJ, INEA, RJ. A letra que ocupa a posição 555 é? Ó. Questão de ciclo. O que é ciclo? Como é que eu sei que é uma questão de ciclo? É porque tem uma repetição. INEA, RJ. Está se repetindo o tempo todo. Ó. Pode ver. INEA, RJ. INEA, RJ. Está se repetindo o tempo todo. Então, é uma questão de ciclo. Por isso que eu sei que é uma questão de ciclo. Tá legal? Como é que a gente resolve a questão de ciclo? Lembra disso aqui. O resto é o que importa. Repete em casa. O resto é o que importa. O que te importa é o resto. Identifique primeiro. Identifiquei que o problema é de ciclo. Eu vou fazer aqui a numeraçãozinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa numeraçãozinha é para eu identificar qual é o tamanho do ciclo. Tá legal? Então, o tamanho do ciclo é 6. Show? Identifiquei o tamanho do ciclo. Maravilha? Identifiquei o tamanho do ciclo. O tamanho do ciclo é 6. Estamos juntos? Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar a posição que você quer. 5, 55. E vai dividir pelo tamanho do ciclo. Então, vamos lá. Identifiquei que o problema é de ciclo. Vou numerar. Peguei o tamanho do ciclo. Eu pego a posição que eu quero e divido por 6. Então, vamos lá. Aqui vai dar 56. 26 por 6 vai dar 54, 9, né? 9 vezes 6, 54. Sobra 1. 15. 15 vai dar o quê? Vai dar 2. 2 vezes 6, 12. Resto 3. Ó. O resto é o que importa. O resto é o que importa. Eita. Deu 3, né? Repete em casa. O resto é o que importa. Por que o resto é o que importa? Porque é o resto que vai mostrar quem é a resposta. Acabou. Então, não tem mistério, galera. Como é que é? Identificou que o problema é de ciclo. Você vai numerar. Vai ver o tamanho do ciclo. Depois, vai dividir a posição que você quer pelo ciclo. E vai focar no resto. O resto vai te mostrar. Qual foi o número, o resto aqui, galera? 3. Então, quer dizer que parou na letrinha que está com o número 3. Então, qual letra que parou? 3 é a letra E. Marca o V da vitória na letra B. Zero trabalho. Show de bola? Isso que é... Beleza? É só fazer isso. Agora, eu vou te mostrar o porquê. Você teve 92 círculos completos. Ou seja, você escreveu 92 vezes na RJ, mais 3 letras. E aí, essa terceira letra para na letra E. Beleza? Renato, então, deixa eu ver se eu entendi. Se o resto fosse 2, seria N. Isso. O resto é 2N. Se o resto fosse 4, seria A. Isso. Se o resto fosse 1, seria I. Isso. Beleza? A única coisa que você tem que ficar ligado é que não tem resto 6. Aqui é resto 0. Tá? Se o resto for 0, a resposta é a última letra. Só isso. Tá bom? Zero trauma. Anota isso. Porque isso cai muito. Grande chance de cair aí com vocês. Então, vamos lá. Vamos seguir com o método 250. Cara, o que eu estou te ensinando aqui é muito poderoso. Porque é exatamente o que eu ensino para os meus alunos no grupo dos 5%. Óbvio que não dá para comparar uma aula aqui onde eu estou falando dos principais assuntos com o nosso curso que tem todo o passo a passo. Mas isso daqui te ajuda. Tá? Aqui, ó. A negação, né? Dos 50, né? A negação da sentença. Se chove, o trânsito fica congestionado. É? Ó. Probleminha de raciocínio lógico, probleminha de negação que a FGV adora. Existem vários conectivos. Não conhece, tá? E um deles é o sentão. Se chove, então, o trânsito fica congestionado. Sentão. E ele quer a negação. Exemplo, cada conectivo tem uma maneira de negar. A maneira para você negar o sentão, ó. Negação. Deixa eu botar aqui. Negação do sentão. Deixa eu ver aqui com você. Negação do sentão. Se liga. Negação do sentão. Como é que você vai fazer a negação do sentão? Sempre que você for negar o sentão, você vai usar o mané. Mas, Renato, o que é mané? Mané, mantém. E, nega. Tá? Primeira coisa. Você vai mudar o sentão para o E. Tá bom? Primeira coisa que você tem que ficar ligado. Você vai mudar o sentão para o E. Tá legal? Primeira coisa é mudar o sentão para o E. Depois, usa o mané. Mantenha a frente, tá? Para ficar bem bonitinho. Mantenha a da frente e nega a de trás. Beleza? Mantenha a frente e nega a de trás. Juro de bola? Maravilha? Então, vamos lá. Vamos fazer isso, ó. A declaração que ele falou foi essa. Eu vou até escrever aqui, ó. Fazer divisória. Vou escrever aqui para você aprender. Depois eu vou te dar o bisu para ganhar tempo. Porque na prova a gente tem que fazer o quê? Ganhar tempo, tá? Deixa eu sair daqui. Então, vem comigo, ó. Vou fazer aqui, ó. Se chove... Então... O trânsito... Fica... Congestionado, né? Se chove, então o trânsito fica congestionado. Tá? Primeira coisa. Para negar o sentão, o que é que tu tem que fazer? Tem que tirar o sentão e colocar o E na jogada. Show? Feito isso, agora é só tu usar o mané. Mantém e nega, né? A da frente tu mantém. Mantém, mantém escrito. Chove, vai ficar... Chove. E... Atrás tu nega. O trânsito fica congestionado, vai ficar o trânsito, né? Não fica... Congestionado. Acabou. Então, como é que fica a negação dessa bagaça? Chove e o trânsito não fica congestionado. Acabou. Beleza? Qual a resposta que tem isso aí? Chove e o trânsito não fica congestionado. Letra C. Marco V da vitória. Aprendemos a negar, tá? Aprendemos a negar. Agora vamos fazer direto na prova. Tô na prova. O que que eu vou fazer? Tenho o sentão. Opa! Negação do sentão é o mané. Mantém e nega. Opa! Sai o sentão e entra o E. Vou focar na opção que tem E. Letra A não tem E, tá fora. Letra B não tem E, tá fora. Letra C tem E. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou manter e negar. Chove. Mantém. Agora nega. O trânsito fica congestionado. Vai ficar... O trânsito não fica congestionado. Opa! Qual meu gabarito? Letra C. Pronto. Fiz e nem sujei a prova. Reparou? A segunda maneira é quando a gente já tá treinado. É isso que a gente batalha. Vai te deixando afiado lá no método. Show? E se você seguiu o que eu tô te falando aqui, cara, olha o que aconteceu com o João Duarte. Boa tarde. Eu queria agradecer a vocês pelo ótimo trabalho e dedicação. Através do trabalho de vocês eu consegui passar no concurso da Polícia Militar do Estado de Ceará. Era um total de 15 questões na disciplina de Matemática e Racinológica. Pois errei somente uma questão por falta de atenção. Olha que legal. Consegui resolver essas questões através das dicas de vocês e do curso que foi fundamental no decorrer da minha preparação. Que Deus ilumine sempre o trabalho de vocês e a sua família. João Duarte, aluno do grupo dos 5% do curso da PM Ceará. E você pode ter o mesmo resultado do João Duarte. Aqui está o curso que vai fazer você chegar lá. É o nosso curso pra PM Ceará. Tem toda a teoria, muitos exercícios. Nós resolvemos mais de 300 exercícios em vídeo com vocês pra você ficar de cara pro Google. Ainda tem mais dois bônus. Se você quer ter o mesmo resultado do João, cara, envia uma mensagem pro Júnior nesse WhatsApp aqui, ó. 97029-9443 com a mensagem. Quero PM Ceará. Envia essa mensagem aqui no WhatsApp do Júnior, tá? Beleza? É o WhatsApp do Júnior. Envia essa mensagem aqui. Quero PM Ceará. Choribola, que ele vai te mandar o link. E se você não quer mandar pro João, não tem problema. Aqui embaixo na descrição tem. E aqui tem um card, que é onde também tem o link. Já clica e vai direto. Tamo junto? Pra cima deles. Então, vamos ter o mesmo resultado do João. Vem com a gente, que eu tenho certeza que você vai pro próximo nível. Com o método MPP na íntegra. E vamos continuar aqui, que não acabou. Quem foi embora, perdeu. Então, vamos lá. Método 250. Vamos lá. Simbora. Método 250 pra você quebrar tudo, ó. Se liga. Considere a sentença. Se uma pessoa tem dinheiro, então não tem problemas. Correto? Independente do fato de que cada um pode considerar essa sentença verdadeira ou falsa, uma sentença que tem o mesmo valor lógico dela é... Galera, ele me deu uma declaração aqui, ó. Que tem o sentão na parada e fala de uma que tem o mesmo valor lógico. Galera, isso é a equivalência. Toda vez que te der um sentão e fala que tem, pede o mesmo valor lógico, é a equivalência. Cara, existem várias equivalências. Mas as que caem em concurso e você tem que saber são as relacionadas ao conectivo chamado sentão. Essas duas vocês têm que saber porque caem muito em prova, meu filho. Então, vamos lá. Quais são essas equivalências? Eu vou botar elas aqui, ó. Vou botar. No método MPP, nós chamamos de equivalência 1 e equivalência 2, tá? Chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. Equivalência 1, tu vai achar por aí como contrapositivo. A equivalência 1 é o nega tudo e inverte, tá? E inverte. Já a equivalência 2 é o neymar. Renato, como eu sei qual das duas eu vou usar? Galera, não tem mistério. Primeira coisa, identificou que o problema é equivalência? Já identificamos. Começa usando a equivalência 1. Começa já, ó. Já larga a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, aí tu faz a equivalência 2. Como é que é a equivalência 1 aqui, galera? A equivalência 1, vamos usar a equivalência... Deixa eu sair daqui, né? Vamos ficar na frente. Vamos usar a equivalência 1 nessa bagaça aqui, nesse exemplo, ó. Tem o C, então, a equivalência 1, o conectivo não muda. Você tem que negar, ó. Não tem problemas. Vai vir pra frente, né? Não tem problemas. Essa frase vai vir pra frente. Negando. Então fica, tem problemas, tá legal? Se tem problemas... Então... Agora, ó. Aqui tá, ó. Essa daqui tá, ó. Essa daqui tá, ó. Opa. Uma pessoa tem dinheiro. Vai vir negando, ó. Tem que negar. Vai ficar uma pessoa... Não tem dinheiro, beleza? Se tem problemas, uma pessoa não tem dinheiro. Aí eu vejo qual que vai estar mais próximo, ó. Letra A. Se uma pessoa não tem problemas, tá errado, porque tem que ser tem problemas. Letra B. Se uma pessoa não tem dinheiro, tá errado, tem que ser tem problemas. Se uma pessoa tem problemas, certo? Então não tem dinheiro, certo? Marco V da vitória, letra C, que é a mesma coisa. Por quê? Ele só botou a pessoa na frente. Acabou. Matou. Se uma pessoa tem problemas, então não tem dinheiro. É a mesma coisa de... Se tem problemas, então uma pessoa não tem dinheiro. A pessoa sempre fica na frente. Isso até é uma norma, né? Mas eu fiz assim pra você entender. Tu já pode botar direto. Se pessoa... Se uma pessoa, né? Se uma pessoa... Tem problemas, então... Aí tu pode até tirar lá, né? Pode ter tirado aqui. Se quiser. Não tem dinheiro, beleza? Mas eu fiz desse jeito porque provavelmente você faria isso. Correto? Renato, como seria a equivalência 2? Se a equivalência 2? Se a equivalência 2? A equivalência 2 é o Neymar. Nega. Muda pro ou. E mantém a de trás, beleza? Isso daí vamos deixar pra uma próxima aula. A gente já matou aqui. Vamos que vamos. Se você é aluno do grupo de 5%, já sabe isso. Porque na aula de equivalência a gente mostra. Detalhadamente. Bora pra próxima. Ai, meu Deus. Área. Pode cair? Pode, cara. Tem lá problemas geométricos, né? Eu acho que tem grandes chances de cair. Vamos lá. Vamos começar aqui com o... Método 2,50. Você liga? Método 2,50. Bora lá. Simbora. Vem. A figura abaixo mostra a planta de um salão. Os ângulos ABCDE são retos e as medidas assinaradas estão em metros. A área desse salão em metros quadrados, ele quer a área. Família, quando pede a área assim, cara, o que você vai fazer? Ai, Jesus. O que eu vou fazer, Renato? Eu, particularmente, Renato, gosto de traçar as retas aqui, ó. Eu gosto de fechar aqui, ó. Eu gosto de fechar isso aqui. Tá? Eu gosto de ficar muito reto, mas deixa eu botar. Eu gosto de traçar. Tem várias maneiras de traçar. Eu, Renato, gosto de traçar assim. Gosto de traçar sempre na horizontal ali. Beleza? Repara. Essa figura, ela não tem um... Não é um retângulo, não é um quadrado. Ela tem três etapas. Então, o que eu faço? Eu faço esse cortezinho aqui, tá? Eu faço esse cortezinho aqui. Eu, Renato, gosto de fazer esse cortezinho aqui. Assim, eu divido em três áreas. Aqui, eu chamo de área 1. Aqui, eu chamo de área 2. E aqui, eu chamo de área 3. E a área total vai ser o quê? A soma da área 1 com a área 2 e a área 3. Ai, meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer isso? Calma, amor. Vem com o papai, ó. Vamos lá. Vem comigo. Eu preciso achar aqui. Eu vou separar a área por área, tá? Pra ficar melhor. Eu só vou botar aqui que a área total... Vou fazer a divisão. Só vou botar aqui que a área totality... A área totality... Né? Só vou botar aqui pra vocês que a área total... A área total... Ela vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Beleza? Vai ser exatamente assim. A área total vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Beleza? Pura? Agora, vamos comigo, ó. A área 1, galera, é a área de um retângulo. E quanto vale cada pedacinho aqui, ó? Esse pedaço aqui, ó, de vermelho... Repara, a área 1 é esse aqui. Vou pintar aqui, tá? A área 1 é esse aqui. Aqui vale 8. Só que eu preciso encontrar quanto vale esse pedaço aqui. Simples. Por quê? Tudo vale 4. Aqui ele já botou que é 3, ó. Já botou ali que é 3. Então, a área 1 já dá pra achar. A área 1. A área 1, família, vai ser base vezes altura. 8 vezes 3 que dá 24. Né? 24. Aí tá tudo em metros, né? Metros quadrados. Quando calcular a área, sempre vem um quadrado. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa com a área 2. A área 2, quanto vale essa parte aqui de vermelho? Essa parte de vermelho vale 12. Ué, por que vale 12, Renato? Porque essa parte de vermelho vai ser 8, lá de cima, mais 4 daqui, ó. Então, essa parte de vermelho vai valer 12. Maravilha, maravilha, maravilha. E esse pedacinho aqui, ó. Vai valer 12 por conta disso, tá? 8 mais 4. Esses 8 aqui. Opa, apaguei o negócio. Vai ser esses 8 aqui, mais esses 4. Vai dar 12. E esse pedacinho aqui, ó. Esse peterésimo aqui. Ele vale quanto? Pensa comigo, ué. Tudo aqui vale 4. Até aqui vale 3. Então, esse pedacinho vale 1. Correto? Esse pedacinho vale 1. Por quê? É o 4 menos esse 3 aqui. Show? Então, esse pedacinho vale 1 por isso, tá? Daí, já dá para a gente achar a área 2. Vamos achar a área 2? Como é que eu vou achar a área 2? A área 2 vai ser base vezes altura. 12 vezes 1, que dá 12 metros quadrados. Maravilha. Tudo lindo. Correto? 12 metros quadrados. Agora, a área 3 é esse. Eu vou até mudar a cor aqui. A área 3, vou botar de amarelo. Amarelo? Amarelo. A área 3 é esse trapézio aqui, ó. Que eu vou marcar aqui de amarelo. Tá? A área 3 é esse trapézio aqui. Tá? Vou marcar aqui de amarelo. A área 3 é esse trapézio. E nesse trapézio, eu já tenho a base maior. Opa, ficou horrível, né? Deixa eu botar de verde. Acho que o verde vai pegar melhor. O verde vai pegar melhor. Aqui eu já tenho, ó. Área maior. Por quê? Como é que é a área? A área do retângulo é base vezes altura. Como é que é a área do trapézio, né? Base maior mais base menor vezes altura divididos por 2. Aí não tem jeito. Tem que saber a fórmula Z, tá? Então, essa área é o trapézio. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Eu já tenho aqui a base maior, já tenho a base menor, preciso da altura. A altura é esse segmento aqui verde. Cara, repara. Tudo aqui, isso tudo aqui, família. Isso, opa, calma aí. Isso tudo aqui vale 6. Até esse pedacinho tem um logo verde ali, vale quanto? 6 menos 1 que dá 5, né? Deixa eu botar 6 menos 1 que vai dar 5. Agora, eu posso achar a área 3. Como é que eu acho a área 3, galera? Base maior. Quem é a base maior? 12. Mais a base menor, quem é 6. Vezes a altura, que é 5. Isso tudo divididos por 2. 12 mais 6 é 18. Vezes 5. Sobre 2, né? Eu venho aqui, ó. Tuf, tuf. Dá 9. 9 vezes 5 é 45. Então, dá 45 metros quadrados. Beleza? Então, tá aí. Agora, pra achar a área total, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer até aqui, ó. A área total. A área total vai ser a área 1, que é 24. Mais a área 2, que é 12. Mais a área 3, que é 45. Então, a área total vai ser 36 mais 45, né? Que dá 81 metros quadrados. A área total, 81 metros quadrados. Morreu. Tá aí minha área total. 81 metros quadrados. Marca o V da vitória. Na letra R. Muito bom, né? Muito bom. Ficou lindo. Questão maravilhosa, hein? Maravilhosa essa questão. Gostei muito. Gostei muito. Legal. Fechamos aí. E não vai errar mais, tá? E agora, a nossa mensagem final. Nossa mensagenzinha final pra você seguir, ó. A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado. E siga adiante. Então, galera, às vezes a gente tá num constante recomeço. Quando tiver tudo dando errado, velho, não se dê como derrotado. Siga adiante, que vai dar certo. Beleza? Cara, se tu curtiu essa aula, deixa o teu like aí. Beleza? Se tu não curtiu também não tem problema. Pode deixar o teu dislike. Só bota o motivo pra gente melhorar. Porque a gente tá sendo sincero, tá dando conteúdo aqui de qualidade pra vocês. E se vocês querem ter acesso a mais conteúdos como esse, de qualidade, gratuito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Valeu? Um grande beijo. Tô ficando por aqui. Até uma próxima aula. E te aguardo nas aulas do curso da PMC Ará no grupo dos 5%. Até lá.